Olá, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa apresentação nós temos noções sobre saúde e segurança no trabalho, onde daremos orientações gerais sobre estudo e prevenção de riscos. As bases legais ou normativas podem ser simplificadas através da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, também da Secretaria de Trabalho, que é a STRAB, e falando do acidente de trabalho em si, através também da Previdência Social. Se você quiser acesso às normas regulamentadoras, pausa o vídeo, lê esse QR Code e você vai direto lá para o site da Secretaria do Trabalho. O que é a saúde e a segurança no trabalho, assim como seus objetivos, podem ser determinados ou resumidos em uma única frase. São ações coordenadas para reconhecer, avaliar riscos e determinar as medidas de controle para evitar esses riscos. Reconhecer, avaliar e controlar são termos encontrados nas próprias normas. Para bom entendimento, é importante também definir o que é risco, como a gente pode ver nesse exemplo. Risco de vida, risco de perder a vida, portanto, equivalente a risco de morte, ou seja, uma consequência, uma grave, uma lesão. Aqui, alguns exemplos de risco e a sua fonte. Peguemos o fogo, por exemplo. Se eu trabalho com fogo, eu corro o risco de me queimar. Essas ações coordenadas começam com o estudo. O estudo do ambiente, o estudo das atividades, estudar que pode significar pesquisar, analisar, avaliar. Estudo do ambiente e da atividade para encontrar, reconhecer e avaliar esses riscos os riscos encontrados nesse ambiente e nessa atividade e depois partimos para o estudo do próprio risco. Estudar o risco significa avaliar a forma de exposição, a duração da exposição, a frequência com que eu fico exposto àquela atividade, aquele fator de risco e, portanto, aquele risco, a agressividade dele e a probabilidade de ocorrência. Uma vez que eu reconheci, avaliei, eu começo a determinar as medidas de controle para esses riscos e isso começa pela regra de ouro, que é o princípio do eliminar. Ou seja, eu elimino o fator de risco ou a fonte do risco e, portanto, elimino o risco. Se eu trabalho com fogo e corro o risco de me queimar, eu apago o fogo e tenho um ambiente e um trabalho 100% seguro. Porém, se eu sou uma churrascaria e faço churrasco, não tenho como fazer isso sem fogo e preciso, portanto, dos outros princípios. No caso aqui, neutralizar e reduzir, que significam que o risco ainda está lá, mas eu tento controlar ele, conviver de forma segura com o risco. Ligado aos princípios de neutralizar e reduzir, então, nós temos medidas de controle que podem ser coletivas, administrativas ou ainda individuais. Todo EPC, equipamento de proteção coletiva, é uma medida de proteção coletiva, mas nem toda medida é um equipamento. O EPC pode ser ativo ou passivo, ativo como um extintor de incêndio que você precisa usar, ou passivo como um antiderrapante em uma escada. Posso trabalhar a prevenção, como no caso do antiderrapante, que evita que eu escorregue, ou redução de danos, que é o caso do extintor. O incêndio aconteceu, em seu princípio ele aconteceu, e eu apaguei ele logo no começo, evitando o pior. Temos medidas também administrativas ou de organização, que inclui obrigações, proibições, exames, treinamentos, procedimentos, autorizações e etc. Temos também as medidas individuais, falando então do EPI, equipamento de proteção individual, P de proteção, porque alguns equipamentos podem ser de uso coletivo, mas só protege uma pessoa por vez, individualmente. Ele trabalha basicamente a redução de danos, não evita o acidente, ou evita o dano daquele acidente, ou o reduz. Deixar de usar o EPI é falta grave, portanto, demissão por justa causa. Já pelo lado do funcionário, a sua ausência dá direito ao direito de recusa. Veja esses dois exemplos. O primeiro, o acidente aconteceu, como no acidente de trânsito. Bati o carro, estava usando o cinto, não me machuquei, ou me machuquei pouco, por causa do cinto. O acidente, porém, aconteceu. Neste outro exemplo, o cidadão caiu do telhado, o acidente aconteceu, ele não se machucou, porém, porque estava usando o EPI. O uso, a guarda e a conservação desses EPIs devem ser devidamente orientados pela empresa e estritamente seguidos pelo funcionário. E no fim de todo esse estudo, eu vou sair com uma tabela ou um resumo, que pode ser mais simplificado, como no nosso caso, ou mais sofisticado, onde eu vou extrair basicamente três informações, as três informações mais importantes. Qual é o risco que eu corro, por exemplo, me queimar? Qual é a fonte desse risco? É o fogo na hora de fazer o churrasco? E como me prevenir desse risco? Nós agradecemos, então, a paciência, a presença e a oportunidade. Obrigado por nos assistir e até a próxima apresentação. Legenda Adriana Zanotto